Gente, estamos aqui em Salvador, na Bahia, para o lançamento do primeiro produto da Renault este ano, o Logan 2011. Na prática, em termos de design, o carro mudou pouquíssimas coisas. Você percebe aí que o farol agora vem maior em relação ao anterior, o carro contém uma nova grade frontal, os palachocos são da cor do carro. O carro na realidade vem em duas versões, a Authentic, que é o carro de entrada, e a Expression. O carro Authentic, ele é 1.0, com a potência de 77 cavalos. Veja só, 16 válvulas, isso indica que o carro é Authentic, Flex. Um dos atributos desse modelo é seu grande porta-malas, capacidade de 510 litros. Ideal para a família. Olha só o tamanho do porta-malas. Novos faróis, a placa é de São José dos Pinhais, porque é fabricado lá, no Paraná. As rodas são de 14 polegadas, as maçanetas na cor do carro. Internamente, vocês percebem que os revestimentos dos bancos são novos. Um novo grafismo também, no painel, a parte central do carro. O carro só vem na versão manual, não vem na automática. Novo painel de portas, com alguns detalhes cromados, como vocês percebem aí. O espaço interno é relativamente bom. Detalhes internos do carro. Luzes. Para melhor iluminação à noite. Espelhinho. Porta-treco. Inclusive, poucos, portas-trecos. Direção. Airbag. Tanto para o passageiro, como para o motorista. Bom, este, em primeira mão, é o Logan 2011, da francesa Renault. Gente, estamos aqui a bordo, o mais novo lançamento da Renault este ano, o Logan 2011, que acontece aqui em Salvador, na Bahia. O Logan que se divide em dois modelos, duas séries, a Expression e a Authentic. Estamos a bordo da versão Authentic 1.0, o carro de entrada. O motor tem 1.0 e 77 cavalos de potência. A grande pergunta é, o que o carro mudou em comparação ao anterior? No design interior, ele vem com o novo grafismo na parte do painel. Segundo a montadora, também um novo painel nas portas, detalhes cromados. A visibilidade a bordo é muito boa. Os novos tecidos, também fazem parte do novo modelo. Ao fundo, vocês percebem aí um outro Logan passando. Na parte traseira, como vocês percebem também, os faróis são novos. Segundo a montadora Renault francesa, este ano quer entrar para ser a quinta colocada no ranking brasileiro do mercado automobilístico. Vamos ver o espaço interno aqui do carro. Olha só. É um espaço bom de passagem. Cabem cinco pessoas, confortavelmente, de 1,60m a 1,70m. Quando começa a acelerar, anota-se um ruído. O carro está a 120 km por hora. A direção é hidráulica como opcional. Dentro, alguns porta-tregos. Capacidade, o porta-luva, 7 litros. Capacidade, o porta-luva. Planeta, o porta-á. Talvez, ninguém explode. Comece, gente. Comece, gente. Armsé. Pensei. Pensei. Obrigado.